Fala galera aqui, quem fala vagabros humanos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada acabou de ser liberado os desafios da semana 9 Então vou dar algumas dicas a vocês O primeiro desafio é para você pousar em diferentes alvos Bom, esses alvos é um alvo gigantesco vermelho que você encontra bem de boinhas Um deles fica numa montanha lá no deserto do mapa Bem perto daquele posto de gasolina Exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo É só você pousar nessa montanha que você completa o desafio Outro alvo, fica bem perto do bosque gorduroso Do lado da cidade tem uma cabeça de pedra E do lado dela, na rua mesmo, está exatamente onde estou dançando ali E você encontra o alvo, você também completa o desafio E o terceiro e último alvo que eu encontrei no mapa Fica bem perto de Pico Polar e dos Galpões Gelados Entre os dois locais tem uma montanha e no topo tem um submarino Na frente dessa montanha, exatamente onde estou mostrando Você encontra um alvo para completar o desafio também bem de boinhas O segundo desafio é para você acertar pontos fracos Enquanto você usa a picareta Fazer isso 50 vezes Bom, os pontos fracos é aquela bola, aquele círculo que aparece Quando você acerta qualquer objeto do mapa Por isso é um desafio super simples de ser completado É só você acertar o círculo que você já completa de boinhas O terceiro desafio é para você eliminar oponentes com sniper Então não é sem mistério nenhum, é só usar sniper e matar os caras O quarto desafio é para você acertar alvos fáceis de tiro Esses alvos fáceis, na verdade, são os estandes de tiro que estão espalhados no mapa Eu encontrei três que você já pode estar resolvendo esse desafio Um dos estandes fica em cima de margens esnobs Logo em cima dessa cidade você encontra uma grande casa, toda maluca de madeira E do lado dela, exatamente onde estou mostrando, você encontra o estande de tiro É só você se posicionar em cima daquela marcação dos pezinhos que tem no chão Que vão surgir dois alvos para você acertar e você acerta sem dificuldade nenhuma Outro estande fica lá no pico polar, não no topo do pico, um pouco mais embaixo Exatamente onde estou mostrando, você encontra o estande para resolver o desafio também E é só você fazer basicamente a mesma coisa E o último estande que eu encontrei no mapa Fica entre Cidade da Sorte e Campos Fatais Entre esses dois locais tem uma pequena montanha e do lado de uma árvore bem grande Exatamente onde estou mostrando, você encontra o estande de tiro também, beleza? Outro desafio é para você completar o percurso de skydive em cima de Campos Fatais Depois de pular do ônibus de batalha Bom, em cima de Campos Fatais vão ter quatro anéis para você passar entre eles Quando você pular do ônibus de batalha É só você passar entre todos eles que você completa o desafio sem mistério nenhum O penúltimo é para você acertar headshots Dez no total, que no caso são tiros na cabeça E o último desafio normal é para você destruir drones a pelo menos 50 metros de distância Dois drones no total Esses drones ficam nas áreas do mapa Na sua partida que tem o Homem Amarelo, tá ligado? É só você destruir eles que estão sobrevando o local que você completa o desafio E é claro, também tem os desafios prestígio que são um pouco mais complicados Mas as dicas que eu acabei de falar servem para todos eles também Quando você vai ter que se falar, né? Alvos difíceis são basicamente nos mesmos estandes de tiro que eu acabei de mostrar aqui no vídeo, beleza? Somente o último desafio prestígio que é um pouco diferente Que é para você fazer o desafio da garrafa Num alvo perto de um peixe gigante, de uma lhama ou de um porco Bom, o desafio da garrafa você só pode fazer quando você liberar o brinquedo da categoria 37 do passe de batalha Quando você liberar, é só você ir lá perto da lhama, do porco ou também do peixe gigante Que você encontra um alvo no chão Exatamente o que eu estou mostrando, que é tipo um alvo verde, tá ligado? Com o spray da garrafa E você usa a garrafa, você tem que fazer ela que caia em pé certinho nesse alvo que você completa o desafio Bom, a lhama fica lá em cima do mapa, bem perto do cruzamento da sucata O peixe fica em cima do vulcão, naquelas fontes termais, um peixe grande de madeira E o porco fica lá no sul, bem perto da cidade da sorte Eu acho que todo mundo sabe onde é que fica esses animais aí, beleza? Então você completa o desafio sem mistério nenhum também Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda demais E se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito feliz também Se você colocar meu nick BKSUH na opção apoia o criador, beleza? Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!